O que que tem de bom pra gente assistir? Vamos ver o apartamento do Lucas. Antes da gente... Não, o peixe brotou no teu banheiro vindo pelo ralo. Eu falei o quê? Uma parada de um sampa, tá ligado? Vamos assistir o... A Casa do Nato. Agora é o guardanapo na geladeira. Minha casa é tudo divertido, ó. Para de louça divertido. E eu já vi que eu tenho cabelo de mulher moreno, tem loura. Todas as etnias. Aí você chama a gatinha pra vir aqui e você fica assim. Que isso? Na casa você vê isso. Droga, mulheres nuas. Fala, galera. Começando mais um pode pra visita. E a gente, óbvio, vai fingir que a gente ainda não se encontrou. Aquela velha e boa batidinha na porta pra mostrar essa porta, mano. Estamos na casa de ninguém menos que Lucas, inutilismo. A lenda do YouTube. E ele vai fingir que ele tá abrindo e a gente tá se encontrando. Maravilha. Nossa! Nossa! Não acredito, velho. Não acredito. A gente tem que fingir que a gente tá se vendo agora pela primeira vez. Porque eu queria mostrar a porta e o elevador. Mostra o elevador. Joga lá. Joga lá. Ó lá, todo mundo em choque agora. Pessoal de casa em choque. Pessoal de casa correndo pela sala. 26º andar. Meu pai, tá todo mundo desesperado. Ligaram pra polícia. E o melhor, o melhor que eu já sei dessa informação. Ele pintou o elevador antes de perguntar pro condomínio. Porque aí depois a resposta até tinha como você não, né? Mas vou falar, bom, então a gente vai ter um problema. Então vamos lá limpar. Deixa eu pegar uma acetona aqui. Pegar um demaquilante. E vamos limpar. E um cotonete. E vou... Mas aí, ficou incrível essa porta. Gostou? A arte do China. Meu parceiro aí que faz umas tatuas e uns trampos de rua aí. Moleque aí do caralho. Aí dá pra ver, né? Que é um trampo bem interessante. E é, dá pra dizer, a única parte colorida da minha caverna da escuridão. A galera pediu pra ligar todas as luzes, mas quando eu cheguei tava mais maneiro. Tudo apagadinho, assim. Bonito a parte da minha caverna. Ela mudou a estátua, você é coisa de rico, hein, cara? Você é Vênus de Milo, mano. Aí, ó. Coisa, cultura grega, sabe? Coisa esculpida, assim. Mulheres nuas. Aqui na minha casa você vê isso. Droga, mulheres nuas. Rock. Camisinha usada pra todo lugar. Pino de cocaína. Essa é a vida de um verdadeiro... Rock and roll. E, ó. Pra começar a mostrar a minha casa, eu quero mostrar a minha parte que eu tenho mais carinho. porque eu gosto de começar pelo melhor, se vocês puderem me acompanhar aqui, por favor, Pedro. Chega aí. Bora. Mas, ó, o que eu queria mostrar pra vocês que é o meu canto preferido, que é onde eu passo a maior parte do tempo, é aqui a lavanderia. Que é aqui onde eu venho pra fazer umas sessões de meditação, né, pra dar uma relaxada. E hoje, Pedro, a gente passa o dia inteiro sendo sobrecarregado com tanta água. Esse moleque, cara, eu vou te falar, não existe, cara. Tanta energia que a gente, às vezes, precisa... Lavar. É. E que é um lugar melhor pra limpar a sua alma do que a lavanderia. A lavanderia. Aí eu me jogo dentro dessa máquina aqui e fico girando. Os produtos estão todos aqui. Jogo um pouco de cada um, faço um coquetel, tomo. Legal que o pessoal da produção pediu um lugar pra esconder os equipamentos, eu falei, vai na lavanderia. Aqui, ó. E é o primeiro lugar que eu venho mostrar. Gente, aqui, ó, a gente quebra toda essa lance da quarta parede, né, a gente vai mostrar o real por trás das... É, inclusive, quem quiser vir aqui pra limpar a alma... É rua... Aqui é um dos lugares que eu menos uso, que é a cozinha. Os outros vêm usar aqui, né? É. Às vezes minha mãe vem aí, faz um negócio e tal, ou alguma outra pessoa que tem algum talento e aptidão pra ir. Parte de decoração aqui, ó. Esse aqui comprou na loja de móveis e nunca foi usado. Essas facas parece que eu comprei ontem, mas tem uns três anos já que eu comprei. Mas é que eu acabo não usando, né? Porque eu tenho um pouco daquele negócio de... Não, se o cara já cortou o abacaxi e botou numa bandeja, eu sou louco de ir lá comprar o abacaxi inteiro, né? É o preço desse jeito! É o preço desse jeito! Porra, se tem um maluco medendo a marmita pronta pra eu botar na geladeira, tirar lá de dentro, esquentar e comer, eu sou maluco de comprar o frango separado pra poder ter que comer... Porra, é brincadeira, pô! Se o cara pega e põe a comida numa moto, numa caixa e traz aqui pra mim, eu só pego e como? Só pego e como? Pra cozinhar pra quê, né? Pô, se for assim, vamos todo mundo sair caçando nosso próprio alimento, vamos sair matando rinoceronte na rua, de ar que flecha, né, já que tem que fazer só pra comer então... Inoceronte na rua! Não sei se você vai achar aqui, mas... Aqui no centro de São Paulo não é visto há tempos! Não, faz um tempo que não tem, mas hipopótamo também não tem, mas tem na Colômbia. Sabia que tem hipopótamo na Colômbia? Na casa do Pablo Escobar não tinha um monte... É sério isso? Você sabia disso? Ele começou com umas ondas aí de criar hipopótamo pra família dele e o negócio saiu do controle, o bicho começou a se reproduzir e hoje eles tem um problema de controle de hipopótamo, parece que eu tô zoando, né, mas eu não tô. Ah, o Gabriel pode confirmar a informação ali e os hipopótamo, tipo, é um bicho que não tem como ter controle porque eles... Herança de Pablo Escobar pra Colômbia! Não foi só a branca fina, foi também... Hipopótamo, os bichos destroem a cidade, filho, eles saem blá blá, precisa de um lança de uma míssil pra matar essa porra. É, realmente hipopótamo, de qualquer arma que mata. É, se você tiver alguma sede pra matar hipopótamo, os caras devem estar dando uma grana boa pra você ir lá, matar uns hipopótamo. Melhor não matar os hipopótamo não, coitado. É, melhor focar em outras paradas, tem que estudar, tem que fazer umas coisas aí, porque... Melhor focar na branca fina. Olha, aqui na minha casa é tudo divertido, ó. Caralho! Olha esse vídeo, moleque, ele veio mostrar a casa do cara, já foi 10 no serviço e a gente tá parado do lado do fogão, falando de branca fina. Sério, vai tomar no cu. Tudo aqui é divertido, diversão é aqui, você vem aqui e você se diverte, você entra, já vem dando risada, aquela coisa de louco, aí aqui ó, tudo um monte de louça que eu não uso. Comprou e ficou aí, ó, dá pra ver que nunca foi usado mesmo. Eu prefiro usar pra sempre o mesmo copo, assim, às vezes vem uma visita, aí eu falo, mano, você não quer dividir o copo comigo? Aquele copo do Corinthians, comemoração... Não. Porque o Corinthians é doente que eu sei, né? Olha lá, olha lá. Só tem um. Esse aqui ó, eu só bebo cerveja. Ele bebe cerveja, uma unidade de cada coisa. Pronto, galera. Foi vista a casa dele, muito maneiro. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. É like, like, like. Eu pensei que ele ia lançar. Quer ver a geladeira do... Quer ver a geladeira do momento? A geladeira não é de porra nenhuma. Mano, a história dessa geladeira é engraçada, eu vou contar curiosidades, né? Curiosidades. Óbvio, a gente quer saber de curiosidades. Como se algum móvel não tivesse sido planejado, né? De repente, tipo, pá, apareceu um móvel, assim, do nada. E aí, eu falei, mano, eu vi essa geladeira na Fast Shop, eu falei, mano, eu quero essa geladeira aqui pra minha casa, porque ela é preta, porque na minha casa vai ser tudo preto. Os móveis planejados que acabaram são cinza. É, então, tem uns tons... Tons sobretons, a paleta, tá na mesma paleta. Tons de cinza. Tá enjoativo também, né? E aí, eu falei, eu quero essa geladeira. E aí, ela fez a cozinha inteira. Pode ver que o negócio é sob medida pra essa geladeira. Planejada pra geladeira. Ela cabe certinho aí. E aí, fez o móvel. Aí, eu fui lá comprar a geladeira e falou, não tem. Falei, mas não tem? Não, não tem. Não tem nenhuma loja, não tem nenhum lugar. Essa geladeira deve ter vindo, mano, de Belém, tá ligado? O cara trouxe num carrinho. Procura no Brasil. Era a última. Vamos parar de procurar em São Paulo. Vamos... Exato. Estados vizinhos, não tem também. De repente, até algum outro país aí que queira dar mais aí, enfim, conseguir. Achou. Chegou depois de seis meses. E agora, a gente vai fazer um unboxing. Toma aí, ó. Quem falou que não tinha nada, ó. Ó, até que a geladeira tá... Pepsi. Danoninho. Danoninho. Pra você que gosta de Danoninho. Gelé de pimenta. Maionese, champanhe, iogurte. É a geladeira mais aleatória. Molho tem muito. Condimento, pra você que... Molho, tem muito. É isso, porque a comida a gente já compra pronta, né? O cara vem de moto pra gente, a gente só cuida da parte do... E o Danoninho, você não encontra nos restaurantes. Não. Uma sobremesa, tem que ter. Só no McLunch Feliz. E não é todo dia que eu vou ficar com o McDonald's, porque a gente também precisa dar uma variada, né? Eu me importo muito com a minha... Com a minha saúde. E... Chimichurri. Muito bom. Pra você que gosta de Chimichurri. Aqui, ó. Os negocinho que vem junto, ele... Aí ele tem muito. Isso aqui é o fragmento de delivery. O que vem no delivery ele tem muito. Ó, pra você que gosta de... Canudo, guardanapo. Até o guardanapo ele guarda na geladeira. Quando você vai no rodízio japonês, você chupa até o pauzinho ou você... Ele guarda guardanapo na geladeira. É porque senão o jeito tá formiga. Meu avó que fala isso. Tudo é o pau na geladeira. Não, aqui. É... Uma Beats. Uma Skull Beats. Ah, eu tomo um drink. Uma Skull Beats. Eu sou fã da Anitta. Ah, boa, ó. Tá vendo? Pronto. Fruta pode ver que não tem nenhuma. Tem um limão aqui que é pra fazer drinks. Meio limão. Isso que ele falou que se preocupou com a saúde. Aqui, ó. Saúde aqui, ó. Que que é isso? Um repolho, pô. Ah, tá. Ô, louco. Não tem muita verdura aqui porque eu evito ficar comprando coisa verde. Não, apodreceu. Porque eu sou corintiano, tá ligado? Cara, pode jogar fora isso aqui, ó. Não, dá pra comer ainda, pô. Já deu a apodre... Ele tá indo pro marrom, mas ainda... Tá quase lá. Mas ainda tem um negócio ali que dá pra dar uma... Um cara de que vai apodrecer ali. Vai. Vai. Não. Os próximos... Já não vai estar muito rápido pro consumo. Drinks. A gente tem a minha adega também, que tá meio cansada, né? Porque o pessoal vem aí, ó. Acabei esquecendo de repor as coisas. Tá precisando... Ó, tá tudo no... Caralho, mas ele gosta de uma bebida pra ficar louco mesmo, né? Esse gin é medonho de ruim. Esse gin é... Esse gin é... Mano... É melhor beber álcool de... Mano... De... De... Caralho, moleque. Esse gin é demais. Esse gin é horrível. Smirnoff é horrível. Mas fica louco. Isso foi ontem? Etanol. É, parece, né? Aqui também... Álcool de... Mano... Namora? Não. Ah, isso é pra quando chamar gato... É, porque vinho dá vontade de fazer sexo, né? Então se você chamar alguém e tem vinho na sua casa, ela vai enxergar com os olhos da maldade as suas intenções. E sexo é perigoso. É... Depende. É perigoso e dá muito trabalho. Movimentos repetidos... O que você quer insinuar, assim, que de repente... Tocar uma, assim, pode ser mais seguro? Mais de sério? Sem dúvida nenhuma. Pode ser seguro, mas depende do momento que você tá fazendo isso, né? Porque se você já marcou e aí você toca uma, aí você vai ter um problema psicológico bem grande pra lidar com pela frente. Aí você não vai mais querer fazer nada, né? Aquele negócio de você, logo depois do orgasmo, você querer ir ver o preço do HD externo no cabum, assim. Cara, é muita realidade isso aí, cara. Cara, às vezes você simplesmente contempla a existência, mano. Contempla a existência e fala, caralho, eu tinha que ocupar, mano, uma profissão no OU. Deixa eu... Mano... Caralho, eu tô precisando de um pendrive com Windows, tá ligado? Passa cada pensamento aleatório pra cá. Chocolate! Ah, ó, isso aqui é recebido, tá? Vamos fazer um negócio? Recebido. Eu vou falar as coisas na minha casa que eu não comprei. Tá. Que foi recebido. É, todos esses bombons foram recebidos. Essas plantas foram recebidas, que inclusive vão morrer em breve também. Em cima? Ela não lembra de botar água aqui em cima. Então, pois é. Mas tão bonitinhas, mas tão bem cuidado. Então, por enquanto sim. Início. É, início. Início da relação. Eu sou um cara bem assim, eu sou um cara intenso e rápido. Acho que as coisas tem que acontecer com intensidade, mas por um breve período de tempo. Intenso e rápido. Isso aí você pode levar pra todos os âmbitos. Aí... Às vezes mais rápido do que intenso. O problema é a velocidade às vezes superar a intensidade. Às vezes não acompanha, é. Não acompanha? Um pouco disso. Aqui a gente tem a churrasqueira, né? Também nunca foi usada. Que também é pra quem quiser pilotar. Porque eu tenho uma preguiça. Puta, cara. Uma vez eu fui num restaurante em Los Angeles, que a proposta dele era você cozinha a sua própria carne. Eu falei, nossa, que legal. Mas não é legal, né? Não. Tipo... Eu peguei um bife dessa altura, assim, ó. Aí eu botei ele na chapa e eu fiquei lá, mano. Aí passava gente, assim. Fazia cada um o seu bife e eu fiquei lá. E meu bife, depois de uma meia hora, ele começou a ficar bege, assim. Começou a ficar selado. E no meio cru? Aí volta pra aquele velho negócio lá, né? Tipo assim... Não é legal que as pessoas façam isso por você, assim? Tipo, você tá indo num restaurante pra você ter que cozinhar? É melhor não ir, né? É. Melhor fazer em casa. Mas, cara, eu já fui num lugar... Na época com os cara da Cage, que era churrasco coreano. Os cara traz... As carnes... E tu que faz? Ah! Eu acho que o churrasco, ele tem um lance que ele... Pra mim, ele é mais o aspecto social do que o... A finalidade dele, que é de comer mesmo. Ou não? Tô brisando. Ah, faz sentido. Eu também acho que o churrasco, ele é muito mais o evento churrasco do que, tipo... Pô, eu não penso, caralho, num churrasco que eu vou comer carne pra caralho. Geralmente eu penso, tipo assim, mano... Cervejinha carrapaseada, trocar uma ideia, comer algum bagulho... E é isso. Porra, eu penso, então vocês tão indo no churrasco errado. Eu não penso em... Nossa, eu quero comer pra caralho. Pô, eu quero comer, pá, mas... Tô ali muito mais pela resenha. Levar linguiça e comer picanha? É, tu vai levar... Tu é desses, então. Tu chega no churrasco e vai querendo levar linguiça. Vai! É isso, Atox. Vai, safado. Me dá, mano... O churrasco muito... É, juntar aí, pessoal. E tal, isso aqui, porque eu sinto que no churrasco eu nunca como tanto quanto eu... Porque você acaba bebendo ali, aí você fala, pô, eu não vou... E resenha, esquece. Acaba o churrasco e tá com fome. Exato. Faz o churrasco e pede um Mac na sequência. É igual o narguilha, igual o frango assado. Também é o cheiro, é muito melhor que o gosto. Dá pra explicar isso? Calma aí. Caralho, até embaraçou minha mente. O narguilha e o frango assado. Não, mas eu tô falando... O narguilha também é um negócio de ser o lance de reunir a galera, né? É. Porque o narguilha é tipo uma parada meio... É, beleza. Você dá uma baixada na pressão ali, fica pá, faz a fumacinha. Círculos de fumaça. Mas é onda. Furacão. Mas o lance mesmo é juntar a galera. De juntar a galera. É verdade, faz sentido. O frango assado não junta a galera, né? O frango assado não, junta a família. Junta a família. O frango assado ele junta a família. E não deixa de ser uma galera também. Às vezes é uma galera que não se gosta tanto. Mas junta. Isso que é foda, né, mano? Mas junta. Família é um negócio que nunca se gosta, mas fica se juntando, né? Tipo, uma relação que claramente não deu certo. Mas não, tem que ver a tia. Tem que ver, mano. Ah, tal, tem que ver. Todo mundo fingir que se gosta. Vamos embora. Foda-se a casa. Ó. É isso. Minha mesa. Essa mesa tem um segredo aqui. Recebida, ela tem um segredo. Ela... Ah, é recebida também. É recebida. Ela vira bilhar. Ó, a conta tá cheia, né? Porque não tá gastando um carão, filho. Então, pois é. Tá tudo recebendo. A ideia é essa. Inclusive eu vivo um dilema hoje, que às vezes eu quero comprar um negócio e eu falo, Puta, não podia tá ganhando isso de repente? Será que se eu bater lá e ficar parado assim, ó? Eles não vão dar? Bater na porta da Electrolux e ficar assim, ó. Será que eles não chegam? Então. E aí essa mesa, ela é muito legal porque ela vira ping-pong e sinuca, né? Se você tirar o tampo aqui ou virar ele, é legal. Mas aí tem que tirar, né, o tampo. Boa função. Não é melhor não. Ou seja, eu usei uma vez. É isso. Intenso. Mas breve também. É. O meu tem uma dessas em casa, Fábio. Também nunca usou. É, então... Eu nunca vim de uma sinuca na casa dele. Mas sinuca... Fazia uma sinuca, a gente sabe o que é. Então, mas é aquilo, tipo... Saber que eu tenho essa parada me traz um conforto. Aqui tem o estúdio do meu podcast. Ah, é aqui, então. Aqui, ó. Esse... Fundinho, plano. Esse metro quadrado aqui é o estúdio do meu podcast. Dinheiro, que a gente não sabe nem de onde. Dinheiro, argentino. Aqui tem aproximadamente 12 reais. É isso que eu ia falar. Eu não tô nem brincando. 12, não. 14. Tem dois reais brasileiros aqui, ó. A tartaruga e a tartaruga, hein, gente. Situação, né, com os canudos lá. Eu te parti o coração. Ele fala mó sério e olha pro Pedro Scooby. O Pedro Scooby, coitado do... Moleque, o maluco passou da porta, ele não consegue parar de rir um instante. Ele veio fazer um... Coitado do Pedro Scooby, né, tipo, mano. E tem gente rindo. E é isso, esse é o estúdio do meu podcast. O bocadinha, se você não ouviu, ele tá no Spotify. É isso, você que quer montar um estúdio super high-tech, achando que vai iniciar uma carreira. Por causa de um estúdio. Todo mundo sabe. Esse é o bom. Simplicidade. Se mantenha suas origens humildes. Porque é isso que o povo gosta. A gente gosta de gente pobre, né? Depende do ponto de vista. Não gosta muito de pobre. Eu gosto. Eu fui pobre a vida inteira. Eu sou pobre, né? É, eu não... Sou muito enxergado, não. Pra mim é eu aqui e eles lá, entendeu? Mano, tem esse tapete que eu gosto muito. Que é de um desenho da Netflix que se chama Midnight Gospel. Não sei se você já viu. Não. Mas você ia curtir, mano. Porque é uma brisa... Gostei. Assim, tô falando, eu tirei do cu essa informação que você ia gostar, né? Mas... Tipo um South Park, assim. Mano, não. Porque não é de humor. Ele é uma brisa, mesmo. E é como se fosse um podcast. Então, os caras tão conversando sobre assuntos filosóficos muito profundos. Midnight Gospel. Assim, enquanto acontece um monte de maluquice na animação. É um pouco complicado de você ver se você tiver sob efeito da marihuana. É, você falou um negócio do filosófico aí, já começou a complicar pra mim, assim. Só a explicação eu já demorei pra entender o meu HD, demorou pra entender um pouco. Então, é um negócio que é legal pra quem gosta de brisar. Mas quem gosta de brisar, normalmente, tá atrelado a ilícitos como a maconha. E ela pode atrapalhar um pouco a sua absorção do negócio ali. Aqui a gente tem o piano. Piano? Piano foi ideia sua? Toca piano? Não, não. Foi outro cara que inventou. Toca piano? Ah, é. Faz sentido. É mais antigo que eu. De colocar na sua casa. Mais antigo que eu. Tem uns caras que tocavam antes. Não, de colocar na sua casa. Sim. Ou foi da arquiteta? Vai ficar bonito aí, tipo... Não, não. Você toca? Toca pra caralho, quer ver? Então vai, chama. Aqui. Posso tocar pra você? Vai, toca pra mim. Essa aqui é a minha música favorita. Jô Soares! Caralho! Um beijo gordo! Aí você chama a gatinha pra vir aqui e você fica assim... Que isso? Quantas vezes será que essa tocadinha de piano não molhou xerecas aí nessa casa? Sério mesmo. Eu fico me perguntando. Eu fico me perguntando. Eu fico me perguntando. Eu tenho quatro. Então, você sabe como é? É difícil. Tem que se dividir. É difícil? Não tem pra todo mundo assim. Às vezes ama mais um que o outro. Tô brincando. Não, isso não rola. Amo todos iguais. Amo 25% cada um. Não, 100% cada um. 400% no total. Frank! Caralho! Isso aqui parece um... Pedro Scooby. Qualquer resposta errada, ele se complica. Sério mesmo. Tem essas paradas que ficam mais de enfeite aí mesmo. Mas são instrumentos que eu gosto bastante aí. Às vezes uso e tal. Muito brabo. Ah, e vocês que gostam de arte de rua. Quando você chega aqui, você já lança aquela fotona aqui, ó. Plá! Entendeu? Gostei! Tem gente que a foto de perfil não faz. No Insta é aqui, ó. No meu banheiro. Plá! Também do show. Ideias de arquitetura... Arquitetura urbana. Uma parada bem sampa, tá ligado? Meu! Parada bem... Bem ruas, assim. Bem sampa. Eu sou um cara bem das ruas e tal. Ah, é. Cara do skate também? Mano, eu era quando eu era mais moleque, né? Aí eu queria voltar a andar agora. Só que como eu tava em turnê, fiquei com muito medo de me arrebentar, tá ligado? Porque se arrebenta, o skate se arrebenta. Muito, né? E eu tenho já... Meu joelho não é muito legal. Esse negócio de ficar flexionando assim, acho que não ia... Ia ajudar muito. Eu tenho, ó... Chrondomalacia patelar. Sabe o que é essa porra? Não, não é não. É tipo um desgaste da rótula, do joelho degenerativo. Então melhor não andar de skate. Vamos focar em outras paradas. Andando shit embaixo do braço. Hoje em dia tem, ó... Tablet. World of Warcraft. É, tem o Skate Pro. Isso. O Júlio. Põe um VR, joga o Tony Hawk. Resolve o problema. Tem em casa. Verdade! Tem um onzinho! Tem um onzinho! Ninguém te rouba. A gangue da bike passa longe de você. Aqui a gangue da bike não sobe, tá? Enfim, aqui é isso. Tem um armário ali. Por que você me deu vários BO aí quando estava... Mano, esse banheiro aqui, ele tem uma história um tanto quanto trágica. O meu prédio tem um... Não tem muitos apartamentos, né? Tipo, são uns 56. Que não é muito, né? Pro prédio. E... Aconteceu uma parada que o... O esgoto voltou pro ralo de um apartamento. Desses 56. E aí eu vou deixar pra você... Adivinhar qual foi. Qual será, né? Aqui, ó. Alguém? E aí? Vambora? Vamos nessa? Vai fazer o L agora aí. Mano, simplesmente imagina a situação de você estar na sua casa ali naquele sofá. E aí começar um barulho. E aí, bom, finalmente começou o Armageddon. Aí eu cheguei no banheiro e tava saindo água do negócio assim. Minha mãe tava aqui em casa, aí... Que cheirinho gostoso. Ela começou a me ajudar, é. Começou a vir um cheiro já um pouco deselegante. E aí ela começou a me ajudar e aí daqui a pouco ela deu um grito. Mas assim, um grito que parecia que tinha matado um parente dela. Então, o que aconteceu? Ela falou, um peixe. Um peixe! Não, um peixe brotou no teu banheiro vindo pelo ralo. Eu falei, o quê? Ela falou, um peixe. Ela não falou assim, ela falou, um peixe! E aí eu falei, mano, que giro é essa, tá ligado? Um peixe. Porque em nenhum momento passou pela minha cabeça considerar a possibilidade de que era de fato um peixe. E eu cheguei ali, mano, e tinha uma porra de um peixe saindo do meu ralo assim, ó. E eu tenho documentado isso, eu tenho um vídeo, tá ligado? Isso é o rolê mais aleatório. É, desenho animado. Tem um peixe. Onde? Um peixe? Um peixe! Um peixe! Um peixe! Um peixe! Um pe... Um peixe! Um peixe! Um peixe! Que isso? Que isso? Não é possível! Não é possível! Não é possível! E era aquele peixe sem skin, tá ligado? Aquele peixe default, assim, sem customização nenhuma. Peixe prata! Peixe peixe! Sem customização! É o primeiro peixe! Peixe padrão! Peixe skin default é putaria! Mano, isso é uma parada que eu gosto muito de que, tipo, chegou no mainstream, bota fé! Direto eu vejo as mina! Ai, não sei o que, skin alguma coisa! Tipo, mano, é muito legal que agora você pode ser nerd e virou default de você poder falar que, tipo, mano, a rapaziada... Mano, o peixe skin default! Todo mundo entende! Sim, tudo é skin! Sabe quando você vai montar o personagem e você não põe nada nele? Peixe... Peixe peixe! Primeiro peixe inventado, por Deus! Deus se bela! Esse foi o primeiro episódio, né? Porque depois isso aconteceu de novo! Eu falei, mano, secamos toda a água e tal, veio uma água até aqui, assim... Uma água quase um churume! Ah, cara, ainda era... Ainda era água... Perto do transparente ali! Mas aí depois aconteceu de novo, e aí sim, mano! A minha casa foi inundada por um shake de bosta de todos os meus vizinhos! Tudo isso aqui, ó! Imagina tudo isso aqui! Shake de bosta! Shake de bosta! E aí, como limpa isso? Ah, gente chorando, correndo pra lá e pra cá... Minha mãe nadando... Nossa, afogando na bosta! Vamos, então, entrando aqui na parte íntima do meu cafofo! Ó! Né? Isso é legal porque eu tava fazendo um... Esse... Eu não moro aqui há muito tempo, né? Faz pouco mais de um ano! Tava fazendo uma série de episódios, tipo, documentando a obra do apartamento. E o último episódio que seria mostrando apartamento pronto, eu não fiz! Aí, ó! Porque eu deixei pra você! Último episódio! Que isso! Mas a moral não é minha, tá? É doigão! Não, mas é porque eu sou um cara que eu gosto muito de deixar as coisas pela metade, assim! Sou meio viciado em desistir! Libera uma dopamina no meu corpo! O seu projeto lá da playlist de fã que lá achou... Aham! É, isso é uma... Você parou! Uma parada que... Mãe, mas eu não desisti! Eu concluí, né? Você concluiu! Uma das poucas coisas que eu concluí na minha vida! Mas bombou! Sim! Pra caramba! Rolou! Sim! Foi legal pra caralho! E você não vai falar mais nenhum! Não! É o ego! Que agora vai bater a vontade de fazer! Não, mas não vai falar! Agora eu vou bater o pé que eu falei que não vou a fazer! Não é, mas é pra eu me forçar a fazer outras paradas, tá ligado? É, vai fazer outro projeto! Porque eu... Enjoo muito fácil das coisas! Relações, pessoas... Pô, e agora vai dar atenção pra música, né? Sim! Porque a parada vingou! É, com certeza! Eu sempre fui muito ligado à música, né? Mas profissionalmente falando, acho que eu nunca estive tão ligado! E esse aqui... Desabafou, do nada! Do nada desabafou! O cômodo da minha casa que ficou pronto há menos tempo! Que é... O que vai ser ainda não tá 100% pronto! E o que mais foi investido também, né, pai? Que é um estúdio de verdade! É o meu estúdiozinho que eu vou produzir minhas paradas! Tem algumas paradas que eu preciso ligar ainda e tal, mas... Vai ser mais ou menos do jeito que tá aqui! Legal! Animal! Todas minhas... Minhas guitarras tão tudo ali... Meu baixo... Aí tem mais guitarras aqui! De guitarra nessa casa ninguém passa a vontade! Toca quantos instrumentos? Quantos quiser! Pode chamar um barrenca aí todo mundo toca essa guitarra! Vamos pra lotérica, filho? Vamos lá na lotérica? Vem! Pô, esse violão é bolado! Ele é, né? E ele é tipo um violão acústico... Que ele não tem um buraco no meio! Lá, M! E ele é... Toca o homem pra gente! Mano! Essa marca... Mano! Foi um recebido esse violão também! Ele até limpou aqui pra galera ver! É, não! Porque essa porra pega muito pó! Muito fácil, velho! Eu falo, pô! Eu não quero deixar o bagulho também dentro da bag! Quero deixar eles aí... Compondo a minha casa, né? É isso! Só que aí você tem que fazer uma escolha de Sofia, né? Porque ele vai ficar pegando pó! Mas... Tem gente que não tem o que comer em casa, né? Isso nem é um problema! Não chega a ser um problema! Não é um problema, com certeza! Tá chorando ali atrás, ó! Caraca! Filma a emoção! Filma a emoção! O cara não brinca em serviço! Tá querendo arrumar namorada com esse programa aí, mano! Vambora! Tá só tocando no coração ali, pá! Se você quiser vir aqui escutar um pouco do meu som, eu moro na rua! Esse aqui é de um vídeo que eu fiz com a minha irmã, que foi uma ilustração feita pelo Tobias aí, que é moleque que manda muito nas ilustrações! Aqui é de um outro vídeo meu também! Vivo Rio! Esse aqui é quando a gente tocou lá no Rio! Muito louco! Poxa, eu usava no Vivo Rio! É, então! Tô do lado do Caetano Veloso lá na parede, assim! Que isso! Mas eu tô do lado de alguém! Tem algum projeto novo nascendo? Cara, tem a... Agora que eu tô lançando a minha carreira, vamos dizer assim, 100% autoral, é meio que a parada que eu vou focar, assim, né? Que é lançar meus sons, queria lançar um álbum pro ano que vem, meu plano é lançar um álbum até o meio do ano, no máximo! E aí depois poder voltar pros palcos, mas com um show diferente, né? Tipo, o lance da Playlist Funk morreu mesmo! Morreu, cara! E o último show bombou! Foi! Mano, muita gente! Tipo assim, gente aí é até demais, se pá! Podia ter um pouco menos! Fiquei um pouco desconfortável, um pouco tímido! Tímido! É! E aí tem umas coisas na minha casa, memes! Ó, o Pou fudido, tá ligado? O jogo Pou, que você dava comidinha, era tipo o Tamagoshi da nova geração! Não tá ligado? Não é possível, Pedro! Eu sou um pouco alienado do planeta! Não tem como alguém não conhecer o Pou? O Pou? Eu não conheço o Pou! Eu não conheço! Sabe o Tamagoshi? O bichinho virtual? O Tamagoshi eu tive! Então, é tipo isso, só que da geração mais nova, né? Mas tem uns 10 anos já essa porra! E aí... E ele pra alimentar, alimenta ele, faz tudo melhor! É! Eu tenho uma pelúcia do Pou! Só que ele tá todo fudido e triste! Você tinha um Pou? Eu tive um Pou! E tipo, você ficava alimentando ele e quando ele ficava sem comer, ele ficava todo fudido! Eu lembro que a galera dizia Tamagoshi! Pou eu nunca vi! E aí quando você dava muita comida pra ele e ele tava cheio, ele fazia... Não! Esse som, a galera que tava com o Pou no celular vai ficar louca porque ele imita igual! E ali tem o Patrick, boqui aberto também! O Patrick você conhece? O Patrick eu conheço! Eu não vou falar! Bob Esponja, Bob Esponja! Ele mora lá! Ele mora no mar! Ele mora lá embaixo! Bob Esponja! É! Calça quadrada! Ah! E seus projetos novos vão ser de rock? Cara, eu misturo muita coisa na real, né? Eu misturo... Tipo, tem o pé ali no rock e no metal, né? Porque eu sempre fui meio dessa laia, mas a real é que eu gosto muito de misturar as paradas! Eu misturo muito com música eletrônica, com o próprio funk, com outros ritmos brasileiros, tipo pagode baiano, maracatu, os bagunhos batuque, eu gosto muito dessas paradas! E a gente tava falando aqui do meu trampo autoral agora, né? Que eu lancei minha primeira música, mano... Mês passado, eu lancei minha primeira música que se chama Odisseia, que você pode ouvir lá no Spotify Se você jogar Odisseia lá, você vai escutar e aí dá pra ver um pouco desse lance que eu falei de misturar as paradas, é uma mistura de estilos bem grande assim, que tipo, tem uma raiz, tá ligado? Tem um gênero definido, mas que surfa entre muitas coisas! Ó! Ó! Tá ligado? Tipo assim, na onda! Odisseia! Exatamente! E agora tem algum novo pra vir? Tem! Tem, tem som novo pra vir, eu tô vendo ainda se eu vou lançar alguma coisa ainda esse ano, mas se não for esse ano vai ser, tipo, bem no comecinho do ano que vem, assim... Tipo, bem no começo de janeiro! Pegar o carnaval! Exatamente, pegar a galera! Música de carnaval! Música de carnaval! Gente do verão! Essa guitarra é um recebido! Da Estude Baker aí, ó! Mas qual é a que você mais gosta? Cara, boa pergunta! Tem alguma aqui? Tem um carinho muito grande! Essa aqui, ó! Olha que tão prendendo bandido aqui perto, gente! Aqui bandido não passa impune não, nós vamos prender você, se você é bandido! Ó! Essa daqui, não sei se ela é a minha favorita, mas ela com certeza tá entre... Porque ela é muito versátil e ela é a primeira guitarra que eu mais toquei nesses últimos tempos, né? A guitarra que eu fazia os shows era essa e essa aqui! Não dá pra dizer que eu gosto mais dela do que de outros, mas se fosse pra apontar uma aqui... Xodó atual é essa aqui! Xodó atual que tá usando no show gigante! E tem a minha guitarra... A minha primeira... Eu não perguntei mais nada porque eu não entendo nada de guitarra, não sei se a marca é foda de guitarra, o que que não é! Não, mas isso aí também não é interessante! Isso não muda nada! É! Não é interessante! Essa guitarra, ela é a minha primeira guitarra! Caraca! Eu ganhei ela em 2006! Da minha mãe, do meu pai! E... Ela é uma guitarra de mano! 2006? Aham! Menos de 300 reais ela custou, né? Na época! E tu tirou muito som nela? Cara, foi a guitarra que eu mais toquei na minha vida sem dúvida nenhuma! E ela tá assim agora porque um amigo meu, o Lucas Coelho, ele fez... Ele faz esses trampos assim em guitarra! Tipo, ele pintou ela, deu uma estragada assim pra ela ficar com essa cara de... Helic! Tá ligado? Legal, velho! Ó, e esse ano tem o 2023 e uma música, né? Minha retrospectiva aí já tradicional do fim de ano, que vai chegar e talvez seja a última, tá? Mas não vamos chorar, vamos sorrir! Vamos sorrir! Ele tá cheio de suspense e coisas últimas! Tá acabando! Ah, eu sou assim! Acabou! Eu sou, tipo, vendedor da Casa Bahia! Mas isso é bom, cara! Que a galera fica na vontade, esperando pelo próximo! Então, o vendedor é o cara do comercial da Casa Bahia que morreu, inclusive! Ele mandou um talvez, hein? O sonho vive! O sonho vive! O sonho vive! Oi? Morreu numa explosão! Explosão de ofertas! Isso aqui também é um estúdio? Desculpa! Ah, é o estúdio de string! Aqui tá meio bagunça, né? Porque tem muita coisa pra... Ah! Aqui é onde, ó! É, games! Eu ia zoar isso na cama, onde a magia acontece, mas pra ele a magia acontece aqui, ó! É, então... Aqui eu gravo umas paradinhas, tipo, jogo meus videogamezinhos e tudo mais. Aqui é onde é a minha área... O teu bravo mesmo é o LoL! É, mano! Que é o cara, né? Parada! É, não! É triste demais! Não, eu não sou muito bom, não! Não sou... Não sou muito bom! Zero animação, tá ligado? Não! É porque... Ah, meus filhos amam! LoL? É! Você joga alguma parada ou você não é? Zero do game? Eu sou negação do game... Por acaso agora na... Subir um pau e pegar onda! Tipo... O surf dá pra considerar que é tipo o skate de Jesus, né? Se ele andava na água... Podemos dizer que sim! É! Ah, aqui a gente tem essas pinturas aqui... Que brisa! Que é da... Da Tris! Quem é Tris? Comeu teu nariz? É... A Tris é uma amiga minha... Ela é engraçada porque o nome dela é Tris... O nome dela é Beatriz... Só que ela usou o vulgo Tris na internet... E ela é a Tris! Ela é a Tris e ela é a Tris! E ela faz essas pinturas aqui de... Mano, de tinta de verdade mesmo, tá ligado? Tinta de gente grande! E ela fez essas telas aqui pra mim... Que é uma parada que eu não tenho muito mais cara agora pra chegar no céu e falar que eu quero entrar lá, né? Porque é um negócio meio demoníaco! Caraca, o negócio é? Uma mulher doida! Tipo, eu fico meio sem graça até de pedir pra entrar no céu depois de ter um negócio desse na minha casa! Agora eu fui na Tatuique esse dia... A Tris é uma mina que... Que... Ela namora o calango, não é? É, não é? É... Ele tinha tatuagem no olho... É essa a Tris que ele tava falando... Tipo, ele tinha um olho preto de tatuagem... Nossa, velho! Não tem como... Como é que esse cara chega no céu? Vai falar o quê? Sinistro, hein? Imagina, chega a vez dele na fila lá e ele... Ah, pode tirar de óculos escuro também, né? É... É isso... Mas tem que tomar cuidado pra quando morrer tá de óculos então, né? Inclusive é que... Eu tenho um óculos pra você, ó! Pá! É sério? É! É meu mesmo? Presente, óculos! Pô, que muito foda! Bravo! Caralho, óculosão ainda! É recebido! Recebido! É recebido! Dia mais feliz... Cara, o óculosão original é um dinheiro, tá? Não é... É um dinheiro isso aí, tá? Pra trazer um recebido... Pô, muito louco! Que foda! Obrigado! Obrigado, óculos! Muito bravo! É um caralho! É um caralho! É! Bateria! Onde você vai, tem instrumento! E aqui agora a gente tem a parte mais íntima de todas! Ahn... Aqui ó! Depois de tomar um vinho, ele tocar uma musiquinha pra você... Depois de tudo isso acontecer... Ele vai querer te trazer pra cá! Eu vou te receber aqui, acompanha com a gente! No Templo do Prazer! Esse moleque, cara! Olha, tem uma caninha de safado aqui pra você perceber que eu tô na má intenção contigo, ó! É aqui ó! Cimento queimado, parede... Tem quatro paredes aqui, então você não precisa se preocupar com o lance da privacidade... Janela aqui também a gente fecha... Tem aquele negócio ali que eu comprei... Que eu tava precisando esperar... É gostosa a câmera dele! É! Pode fazer o teste aí, ó! Eima colchões também recebido! Vambora! Cara, um espelhinho do lado, ele sabe, hein! Um espelhinho do lado, na altura da cama, ele sabe de algo! Cara, um espelhinho do lado, ele sabe de algo! Ai, olha só! Isso aqui não foi... Não foi combinado, tá? Olha o que eu tenho do lado da minha cama, mano! Pega aí pra gente! Ahhhh! Que fofo! Ó, igual o mítico! Faz um coraçãozinho! Meus anjos que me protegem a noite! Isso aqui é pra espantar os demônios e ele ter pesadelo! Exatamente! Os meus anjos da guarda! Uma vez eu fui levar meu cachorro pra tosar, eu levo ele num shopping aqui perto, né? E aí demora tipo uma hora e meia, às vezes duas, aí eu tenho que ficar enrolando no shopping! Passei num quiosque desses que vende cheirinho de lugar! Sei! Olhos essenciais! É, mais ou menos! É tipo isso, só que tem essas máquinas também que elas fazem em vapor com esses olhos! Eu comprei sabendo... Que nunca usar! Que eu ia usar uma vez e quando acabasse o líquido eu não ia repor! E tá aí! E tá aí! Decoração! Decoração! Cara, isso aí sou eu no mundo do enxoval! Casa do enxoval! Sei lá! Que é aqueles lugares que vende bagulho pra botar no banheiro, tá ligado? Que tem cheirinho, essas coisas! Mano, comprei uns bagulho mó da hora, não sei o que! Nunca mais voltei num lugar pra comprar o refil! Tem as paradas tudo aqui em casa! E ó! Foda-se! Tá lá! Até hoje! Mas é de coração! Decoração! Que isso! Profundo! Poesia! Minha casa fede a sexo e pizza! E aqui a gente tem um banheiro! Uma banheirinha! Aqui ó! A gente tem um secador ligado bem perto da água! Que eu sou o cara que eu sou fã do perigo! Ele gosta de arriscar a vida! A galera que fala que eu peguei alda gigante e estou arriscando minha vida! Quem gosta de arriscar a vida é o Mirro! Não! Porque os caras falam assim! Não! O brasileiro é o cara que fez o padrão de tomada mais seguro do mundo! É impossível de tomar choque! Eu já vi que eu tenho cabelo de mulher moreno! Tem loura! Todas as etnias! Bem! É isso! Você pode ver que a banheira não está tão limpa! Porque eu usei uma vez! A noite passada! Ela está achando que você não tivesse nada para achar! Não! Ela não está tão limpa! Porque ela está pegando pó mesmo! Porque eu usei uma vez na vida! O brasileiro é muito louco! O brasileiro inventou chuveiro elétrico! Isso aqui é chuveiro a gás! Mas inventou chuveiro elétrico! É a invenção do brasileiro! Sabia disso? O cara é bravo! Os caras misturaram a eletricidade com água! Tipo assim ó! O brasileiro inventou avião! Inventou! Só que os outros caras inventaram ao mesmo tempo em outro lugar do mundo! Aí deu uma briga aí! Mas o bagulho é Santos Dumont! É nóis! Não! Lógico! Santos Dumont é nóis! Cada 14 bis né? É! E aí pegaram o nome bis e fizeram um chuveiro! 14 bis é nóis porra! Vai se fuder! Vai se fuder! Mano! Santos Dumont é nóis! Vambora! Pois é! Né? É! Então! Está dando para falar isso aí! Vamos lá! Mano! Será que tem mais alguma coisa para mostrar? Tem roupa! Tênis! Tênis! Nossa! Meu guarda roupa vai estar um calço! Vez preto! É ó! Tudo preto! Tudo preto! Aqui ó! Pino da cocaína que eu estava te falando! Meias e cuecas! Meias e cuecas! Meias e cuecas! Uma de cada cor aí! Um cara bem variado! Rick Morty! Se você está querendo sair com um cara geek! Um cara da cultura pop! Vem com a gente! Paul Simpsons! Ah! Isso aí é relíquia! Cara! Ele gosta demais! Ele gosta demais! Ele é um nerd muito assumido! A mulher ela ama a autenticidade! Sério mesmo! Ela ama! Sério mesmo! A mulher ela ama um cara autêntico! O Lucas! Ele é um cara autêntico! Ama! Ama demais! A mulher ama um cara autêntico! Tu não ama ninguém Amanda! Tu não sabe quem tu ama! Porque tu só se envolve com nerd Ceboso! Sem direção! Ah! Aqui ó! Tem uma parada interessante de mostrar! Deixa eu ver como é que tá! Camisas do Corinthians! Mas aqui é só Corinthians! Ó! Corinthians! 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 Ó! Igual do Gabriel ali ó! Olha aí ó! Tchê tchê prod! Tchê tchê prod! Caraca bravo hein cara! Grandeira! Tem mano! Um monte de coisa aqui! Você tem aqui o Roger Guedes autografou? Mano! Pior que sim! Aqui ó! Roger Guedes! Autógrafo do Roger Guedes aí! Vou me matar hoje às 22h37! E aqui o lugar que você mais gosta da casa! Cara! Esse sofá é maneiro hein Bruno! Senta aí pra você ver! Não! Aí! Melhor sofá! Foi recebidos também? Recebido! Caô! Não! Juro! Esse aqui foi! Recebido! Caô! Sério! Mano! É o melhor recebidos do planeta! Recebidaço! Não! Esse sofá é muito foda! Ô! A marca de sofá aí! Quiser fazer um recebidos desse comigo! Aí ó! Manda um pro Scooby aí! Aí me manda um desse cara! Cara! Melhor sofá da vida mano! Ele é muito foda! Eu tenho um lance de tipo assim! Ao mesmo tempo que eu gosto muito de usar ele! Eu fico com um pouco de dó de sentar nele! E gastar ele! Tá ligado? Não! Aí! Envolvente! Então cada sentada que eu dou nele! Lá ele! Eu usufruo muito de cada sentada! Lá ele! Mil vezes! Muito foda! É que faz um movimento legal! Tá gente! Lá ele! E é isso! Essa é minha casa! Porra! Gostou da visita Pedro? Gostei! Incrível a visita! Obrigado pela recepção! Eu que agradeço! Essa é a casa do homem aí! É! Agora vocês que estavam acompanhando a reforma lá viram como ela tá pronta! De todos os recebidos que eu mais gostei foi o sofá então! O sofá realmente... Marca de sofá e quiser mandar pra mim pode mandar esse sofá! Só serve esse! Ele se destaca na multidão! Vou te passar o contato depois! Ó! Gostei! É nóis! Tamo junto! Legal! Gostei! Muito legal! Tchau! 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 Tchau!